Meu parceiro, olha como nós é atentado aí, olha aí, olha, valetão, quero ver carreta passar aqui, olha lá como é que tá, olha que lindo, olha o outro lado lá, só os patriotas trabalhando aí, tá? Brasil, porra! Repar de Araucária, refinaria de Araucária, tchau e obrigado, ó, tá? Dia 8 do 1, 2023, acabou, acabou a gasolina pro Brasil, né? Acabou, as refinaria todas tá fechando, se não fecha por conta, a gente fecha. Meu parceiro, olha como nós é atentado aí, olha aí, olha, valetão, quero ver carreta passar aqui, olha lá como é que tá, olha que lindo, olha o outro lado lá, só os patriotas trabalhando aí, tá? Brasil, porra! Repar de Araucária, refinaria de Araucária, tchau e obrigado, ó, tá? Dia 8 do 1, 2023, acabou, acabou a gasolina pro Brasil. Né? Acabou, as refinaria todas tá fechando, se não fecha por conta, a gente fecha.